E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, estamos aqui com o playthrough de Assassin's Creed 3. Pra quem não viu o primeiro vídeo galera, opa, já começando aqui com o Fight Insano, ó, vocês podem ver, né? E pra quem não viu o primeiro vídeo, é só clicar nessa anotação que tá aparecendo aí na tela e você vai ser redirecionado para o primeiro vídeo desse game, né? Do Assassin's Creed que eu já fiz. Tô dando uma continuação aqui. Eu tenho que desviar dos golpes desse maluco, acho meio estranho fazer isso, mas fazer o que, né? Ai, fica dando essa coisada. Olha lá, pronto, agora sim, ó, 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 ó. Mas eu sou o rei do castelo, cara? Que bosta. Chega aí, seu merda. Eita pomba! Ah, moleque, agora você vai ver. Eita! Ah! Ah, seu merda, você vai ver agora. Toma! Eita pomba! Vai, seu bosta! Nossa, você viu? A roupa do cara ali se limpou do nada, você viu? Você acha que eu tenho medo? Não. Mas deveria ter. Jang é fulm... Você se rende? Nunca! Acha que dá pra enganar? Mano, você tá atirando, né, mano? Ô caramba! O que isso significa? Capitão? Explique-se imediatamente, senhor Kenway. Esse é esse. Estávamos apenas matando o tempo com o joguinho, capitão. Então matarem o tempo, cumprindo suas malditas tarefas. Seu bosta! O que é que estava lhes pagando para avadiar? Uma palavra, por favor, senhor Kenway. Ah, eu quase esqueci. Aqui está sua faca de volta. Moleque! Acho que o capitão sabe de quem é a faca, né? Vamos lá, então. Eu não me importo com você, senhor Kenway. Só tive problemas desde que subiu a bosta. Seus problemas não têm nada a ver comigo. O que você disse mesmo? Você é um líder ruim, temperamental e cruel. E está claro que a sua tripulação não respeita. Podia dormir sem essa, hein? Eu não quero discutir. Na verdade, quero um favor. Ah, é? Essa é boa. Suspeito que alguns dos homens planejam um motim. Sério? Que surpresa. Já que não posso confiar em nenhum deles, tenho que recorrer a você. E por que devo ajudá-lo? Porque se quiserem mesmo me trair, sou a única esperança que você tem de chegar à América Viva. Seu bosta! Então. Bom, vamos pular essa cutscene aqui, que não vale muita importância pra gente. Vamos ver. Volte à cabine para encerrar o dia. Vamos lá, então, né? Dar um pulinho aqui. Ô, garoto. Esse cara é meio burro, hein? Beleza. Vamos lá pro quarto tirar um ronco? Porque ninguém é de ferro, né? Isso aí. Deve estar pensando na mulher dele, né? Se ele tinha mulher. Esses caras são meio... temperamental, tá ligado? Oceano Atlântico. Eu não quero saber disso. Eu gosto muito desse estilo de game, tipo Assassin's Creed, tem uma física bem interessante. Eu acho maneiro. Nossa! Lá vem ele. Faz de conta que está trabalhando. Você aí. Tem algumas perguntas pra você. Que bom. Mas não tenho tempo para fofote. Provavelmente não tenho nada útil para apontar. Quer informação? Fale com o cozinheiro. Ou com o doutor. Todo mundo conversa com eles. Não vou servir pelas próximas horas. Tem biscoitos no barril, se estiver desesperado. Na verdade, tem uma pergunta. E qual é? Alguns dos homens têm agido de forma estranha. Disseram algo que parecesse fora do normal. Os rapazes reclamam da comida, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas fora isso, eu não escutei nada. Meu conselho? Encontre James. Ele sabe de tudo. James? E onde posso encontrá-lo? Atrás de você, na verdade. É o que está sentado no barril. Quer ver quem é um molequinho? É o que está sentado no barril. Ah, não. Vai caramba. Fala, James! Sim. Hayton Kenwin. Prazer em conhecê-lo. Sei quem você é. Espero que possa responder algumas perguntas. Imaginei. Mas não aqui. Venha comigo. Vai levar ele pro quartinho. O que quer saber? Você viu ou ouviu algo fora do comum desde que partimos do porto? Alguma coisa preocupante? Alguns dos homens têm se reunido à noite no convés superior. Eu só peguei alguns pedaços da conversa, então não sei bem o que estão tramando. Mas acho que é sinal de encrenca. Nossa, que jeitinho gay de falar, velho. Tudo que eu sei é que não gostam muito do capitão. Meus têm tentado convencê-los a não fazer nada. Mas um homem só não consegue muita coisa. Agradeço pela informação. Até me chanta. Espero que cheguemos às colônias fifos. Eu acho que tu... Não chega não, hein, rapaz. Você é meio molão, tá ligado? Subir aqui que eu acho da hora. Uh! Captain! Boa noite, senhor. Boa noite. Tudo bem? Do jeito que eu gosto. Tudo bem. Olá, tudo bem? Traz ao convés de cima. Queria andar um pouco. Vaginas. Investiga o barulho do convés inferior. Fala que esses caras são meio... Virjão? Pô, mas você vai falar isso toda vez, seu bosta? Teve essa porcaria, maluco. O que que eu faço aqui? Eu acho que isso não é uma cutscene, né? Isso é uma parte do jogo, parece. Curioso. Curioso. Olha lá, vamos saber o que que é. Ah, encerrar o dia. É isso. Opa. Vamos escrever uns contos eróticos aí. Beleza. Hayton Kenway. Acho da hora a roupa desses caras. Pô, mais cutscene, velho. Olha que bonito. Se tiver guerra marítima, galera, eu vou parar de gravar. Não gosto de jogar essas partes. Bonito, hein? Vamos pular aqui. Beleza. Eu acho sinistro essas partes ali. O bagulho meio que... Cotilha. Cotilha. Que a gente não ia notar? Que não íamos te seguir? Uou, louco. Esse cara viu? Ah. Então é disso que se trata. Renda-se. E garanto que vai ser tratado com respeito. Se quer me tratar com respeito, me dê uma espada. Seu bosta. Tem certeza de que é assim que quer que seja? Você vai ver, rapaz. Você vai ver. Uh. É agora, hein, galera. Hora do combate mortal. Eu ia ficar parado assim mesmo, né? Toma! Eita! Uh! Esse cara já era, velho. Muito no bom. Na moral. Uh! Toma na cara! Vai cair. Vai cair de novo. Acerta ele, mano. Vai, 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 vai. You are dead, motherfucker. Eu fiz isso, mas Mills estava lá me esperando. Foi ele que atraiu esse navio até aqui. Não havia um motim. Era só ele. O que eles querem? A mim? Então podem levar. Ah, é? Vamos pegar de qualquer jeito. Nada se pode fazer. Você viu o que ele fez? Mostrou as arminhas pra ele. Ele ia ferrar o capitão. Uou, velho. Essa parte é sinistra, mano. Na moral, cara. Tem uns... Ah! Ah! Medrozinho da pomba. Seu noob, bosta, bosta. Uh! Fica com medo! Caindo de medo! Deve estar todo borrado. Galera, essa parte é sinistra. Sinistra. Tem uns puta de um ciclone, velho. Na água. Beleza, beleza. Eu já vi tudo que tinha pra ver. Precisamos firmar aquelas cordas. Vai lá, mano. Firmo. Eu vou consertar a sua vela. Beleza. Vamos lá consertar o bagulho, porque... O bagulho é vida louca, moro? Conserta aqui a vela, ó. Racharagatugui na banguela. Olha... Eita, pomba. O tamanho da onda, velho. Nossa. Vai lá. Vamos lá, então. Agora arrumar o bagulho lá. Vai, mano. Não está dando pra correr muito rápido. Eu acho que é por causa dessa... Atritamento que está tendo aqui, sei lá. Firmar o bagulhete aqui. Poxa, 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 poxa. Eita. O cara está limpando o moiado com o encharcado. Pegue aquele cortame. Proteja aquela roldana. Rodana. Cara, mas está vendo o barulho da pomba aqui. Só eu que arrumo os negócios. Pula, infeliz. Estou estranhando esse controle aqui. Poxa, poxa. Precisamos de mais velocidade. Proxas belas. Sim, senhor. Vamos lá, galera. Vamos salvar o barco. O barquinho. Eita, pomba. Sobe, 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 sobe. Beleza. Agora eu vou vir pra cá, galera. Vou tentar virar o bagulho aqui. Vai, 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 vai. Sobe, meu irmão. Largar, pular. Vou pular daqui mesmo. E agora como é que eu subo, pô? Aê, garoto. Vamos lá. O que eu faço aqui? Preparar a vela. Tem que limpar a cara primeiro. Solta. Solta. Aê, garoto. Boa. Vamos mais rápido agora, hein. Eita, pomba. Nossa, velho. Essa parte foi sinistra, hein. Esse aí já era, morreu. Por favor. Vai lá, vamos lá ajudar ele, né. Porque nós somos bonzinhos. Vai, vai, vai aqui. Nossa, você viu aquele brilho, mano? Ficou um gráfico bonito da pomba ali, hein. Eita, que cena épica, hein. Obrigado, pomba. Muito obrigado, de nada. Eita, pomba. O que ele tá vendo, hein? Será que o bagulho vai tombar? Morreram. E nós sobreviveram. Beleza, oceano Atlântico. Dia 72. Segura para pular. Vai, isso não me interessa muito, não. Pula. Essas cutscenes são todas em 30 frames. O que eu tô percebendo. O jogo em si é 60 FPS, galera. Mas as cutscenes são em 30. Não afeta tanto, mas dá pra perceber agora que eu tô acostumado a... Jogar tudo em 60. Ah, eu não acredito que eu fui pro lado errado. Ah, não. Oba. É até estranho. Às vezes parece que o gráfico tá um pouquinho mais feio de tá... ... ... ... ... ... Eu não vejo nenhum sinal de terra. Apenas neblina sem fim. As gaivotas vão nos dizer o que precisamos. Suba do cesto da gave e você verá. Beleza, então, né? Como é que eu subo aqui? Será que os caras que fazem le parcours... ... 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 Para mim que talvez eu nunca descubra? Brincadeira, galera. Vamos ver aqui agora. Eita, tem que subir no topo mesmo, hein? Assim pra ficar mais foda, ó. Vamos ver se vai ser épico. Nossa, olha essa música, mano. Uh! Eu apresento a vocês. Assassin's Creed 3. Oh, mano. Na moral, essa parte me... Essa parte me impressionou, viu? Na moral. Impressionou. Vamos pular de novo. Você seria, por acaso, o filho de John e Isabela? Sei que é ele mesmo. Sua incumbência é com Eduard Pradoz. Galera, o que aconteceu foi o seguinte. O vídeo que eu fiz, o outro, que eu coloquei que ia ser antes desse, né? Do Assassin's... Oi? Vamos fazer um carinhozinho do cachorro. Cadê? Onde é que eu faço? Bom... Desculpa. Bom... Continuando, galera. É... O vídeo que eu fiz, o outro vídeo que eu fiz, é... Era a continuação dessa parte. Corre aí um pouquinho, né, safado? Pô, e esse maluco aqui roubando o bagulho? O outro vídeo que eu fiz, galera, era a continuação dessa parte. Esse aqui veio antes, então. Então isso aqui é só um preloader, ou um proloader, como que fala, né? Pode deixar, brother. Não... Vai! Pode crer, então, irmão. Por que que essa câmera tá perto, velho? Sai daqui! Na moral, dá uma raiva daqueles moleque, velho. Ah, eu apertei o botão aqui pra câmera ficar perto, eu acho. Sei lá. Todas. E que esse bota? Não, eu quero... Vamos pegar esse merda aqui. E aí vem uma cutscene. Muito incomodado. O velho golpe de sempre. Consegui pegar de volta o que é meu, mas temo estar destruído. O livro, você disse? Este aqui não é um livro qualquer. É um almanac. O primeiro que já escrevi. Beijo, mim, franco. Prazer em conhecer. Hayton Kenway. Deve ser novo em Boston. O que diz isso? Você ainda possui alguma virtude. Parou e ajudou um velho desastrado como eu. Eu não quero abusar mais. Você parece um rapaz esperto. Se por acaso encontrar as páginas perdidas, eu lhe darei uma recompensa. Escute, não tenho certeza, sir. Tudo bem, tudo bem. Se tiver tempo, ótimo. Senão, não tem problema. É inútil do jeito que está, de qualquer forma. Mas se você conseguir restaurá-lo, pode me... Simplificando, se eu fizer é bom, se eu não fizer é bom também, né? Não muda tanta coisa. O que é esse cara que tem, então? Vamos ver aqui. Interage aqui com esse trota. Não, a missão principal é aqui, né? Provavelmente. Comprei uma espada e uma pistola. É, eu não fiz isso no outro jogo. Regócio. Eu não tenho itens para vender, então vamos comprar armas de fogo. Uma pistola? Só tem uma também? Fazer o quê? Pistola flintom. Beleza. E agora vamos comprar uma arma normal, uma espada normal. Cara, nossa, esses caras são bem criativos, hein? Beleza. Voltando aqui. Bom, galera, eu acho que eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu vou começar uma sequência bem grande de vídeo agora. Vai ter muitos, muitos, muitos vídeos. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio curto, sem muita interação. Eu só dei uma zoada básica por aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder deixar um gostei aí para ajudar e compartilhar no Facebook. Compartilhar com alguns amigos. Algum amigo seu que gosta de Assassin's Creed vai ajudar demais. Olha que bonito e que fluido que está esse jogo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E para ver mais games, seja da nova geração ou da geração antiga, GTA V para PC e Mortal Kombat X. Se você inscrever no canal. Curta também a nossa fanpage no Facebook. Galera, aí vocês vão estar vendo todos os vídeos do canal. Pula, mano. Pula, pula, pula. Eita, pomba. Achei que ele ia morrer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço e... Falou. 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 Obrigado.